Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado! Estou passando para te fazer um convite. Não, não. Mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude o canal a fazer o canal crescer. É muito importante para mim que o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Like. Ative o sininho, que assim que o novo conteúdo entrar, vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. Ah, o convite é o seguinte. Você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br No Instagram, arroba TV Saudades Oficial. No TikTok, arroba TV Saudades Oficial. E no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Aplausos 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 Quero mais uma vez te agradecer por estar sempre aqui acompanhando as nossas entrevistas E hoje eu estou muito feliz Consegui, depois de algumas tentativas Fazer uma querida amiga Atriz, diretora Produtora Escritora, autora Enfim, uma faz tudo na arte Ana Maria Dias Ana, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, viu? Prazer a todos Eu te agradeço por terem convidado É sempre bom a gente conversar E trocar ideias E também deixar o registro Daquilo que fizemos E daquilo que vamos fazer Temos muita coisa pra fazer, né, Américo? E falar que uma paixão comum Que é dramaturgia, né, Ana? É verdade Eu gosto de começar as entrevistas Sempre pelo princípio Perguntando pra você E imagino que tenha sido momentos diferentes Quando é que você tomou Contato com a arte Que ela te encantou E qual foi o momento que você decidiu Que seria teu caminho E como você foi estudar, como é que você direcionou A tua entrada Bom, eu tenho Tinha, né, que eles já estão No plano espiritual Nos profissionais Atores E o meu tio também era Polivalente Acho que ele teve A Galva Dias E o Olindo Dias Eram meus tios E a Olga Dias E eu ia muito Vê-los No pavilhão, né No teatro E eles fizeram muitas peças No TBC Eu via muito E meus pais me levavam E eu também Assisti A muitas leituras Deles Com grandes diretores Então Eu gostava Achava interessante Tudo Mas eu não tinha Essa vontade Eu queria mesmo Era ser médica Eu queria ser médica Eu fiz Equírico Industrial Me formei Em Equírico Industrial Já estava trabalhando Tinha uma oferta De emprego Excelente Mas eu ia fazer O vestibular Para Medicina E Daí Recebi um convite De um aluno Do curso Eu fazia Estava terminando O curso de Química Ele fazia O curso de Eletrônica Ele chamava Evaristo Gomes E Ele me convidou Eu fazia parte Da Da comissão De formatura Para variar Eu estava lá E ele me viu Acho que me ator De volta Me convidou Para fazer um programa Estudantil Na TV Cultura Que na época Era da Associação Daí eu fui Era Era toda uma programação Produzida pela Lúcia Lumbertini E sua equipe A Lúcia Lumbertini A irmã Lleudor Lívia Da televisão brasileira E daí Eu fui assim Mas eu fui sem Muito interesse Sinceramente Fui lá Eu nem ia Mas a minha cunhada Ela falou Ah, vai Vai pelo menos ver E tal Falei Ah, então eu vou Fui lá Olhei O que ele estava Fazendo um programa Ao vivo Chamava Teatro da Fé Eu olhei Estúdio Olhei Vi Quem dirigia Era o Dalmo Ferreira Um grande diretor E olhei E falei Ah, interessante E tal Aí o programa Não era esse O programa Se chamava Conto o erro Era um programa estudantil Que a gente fazia Na base da telegramaturgia E sobre alguns tópicos Do ensino Naquela época Geografia Ciência Enfim História E tinha uns erros Não sei quantos Mas eram Sei lá Seis erros Que as pessoas tinham que Que os estudantes Têm que detectar E depois eles mandavam Tarta Naquela Carta Mandavam uma carta Lá Dizendo os erros E a gente sorteava No programa seguinte E daí Os sorteados Iam se acertar E recebiam prêmios Vários prêmios Recebiam E foi assim Que eu comecei Achei interessante E tal E aí Um dos Assessores Da luta Chamava Norberto Ele Me olhou Assim Trabalhando Gostou E falou assim Olha Você Já fez televisão? Não Nunca fiz televisão Estou aqui Eu contei para ele O que tinha acontecido Eu falei Você não quer fazer Eu tenho um cursinho À noite Um curso Para quem quer fazer televisão Para quem quer atuar Você gostaria de fazer? Ah, gostaria Aí eu comecei a fazer Esse curso Mas aí eu confio No propósito De fazer o vestibular Para a medicina Daí eu comecei a fazer Comecei a fazer Comecei a gostar Mosquinha Mosquinha Bordeu É Aí foi Aí eu Resolvi não fazer Mais nada Além De me dedicar A Ser atriz mesmo Eu comecei Sendo atriz Embora Na primeira vez Que eu Tenha pisado Lá no escudo Da Da TV Cultura Que era Funcionava O último andar Os estudos Funcionavam No último andar De um prédio Na rua Sete de abril Lá no centro Aí eu Olhei O Gil Ah, eu queria mesmo Era dirigir Não queria ser atriz Não Pensei, né Mas A minha carreira Como atriz Chegou antes E aí Aí Comecei Agora me tira Uma curiosidade Você já foi médica Como atriz? Já Então realizou o sonho Já fui Fui médica Assim A gente Não lembra Onde você foi médica Você lembra? Na novela Acho que foi Eu não sei se foi Na novela Hospital Do que médica Acho que foi Era do Benjamin Cartan Foi Grande amigo Aliás, o Benjamin Cartan É que foi o responsável Pelo meu primeiro Contrato Na TV Ele era Diretor do TV Com o Guarda E ele era O diretor O assessor direto Do Cassiano Davos Meios Cassiano Era Diretor geral E ele era Diretor Adjunto Vamos dizer assim E ele era Responsável Pelo TV De uma guarda E também Por algumas novelas Ele ajudava Ele era o braço direito No Cassiano E era uma pessoa Muito bacana Pessoa de teatro Benjamin Essa é a vantagem De ser atriz Você pode ser médico Realizou De alguma maneira Um sonho infantil Ela diz uma coisa Para mim Você falou Que você tinha Tios artistas Numa época Que você começou Numa época Em que ainda havia Muito preconceito Contra A classe Todo mundo gosta Do artista Mas ele gostava De ter parente Artista Você deve ter Convido com muita gente Na sua trajetória Que passou por isso Você não teve esse problema? Bom Por parte da família Da minha mãe Não Porque os meus tios Eram Irmãos O tio era irmão Da minha mãe A tia Olga Era irmã Da minha mãe E a tia Dalva Ela era Esposa do lindo Então era cunhada Da minha mãe E a gente Era muito acostumada Nas festas de aniversário Eu vou dar um pratinho Para eles Porque eles vinham Depois No teatro E a família toda Aprecigava As festas Então da família Da minha mãe Não Eles até acharam Ótimo E Você vê O meu nome Artista É Ana Maria Dias Eu 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 Utilizei o Dias Deles Não é O meu nome Mesmo É Escarcele É Escarcele Escarcele Não tem Então Eles ficaram Muito felizes Porque quando eu cheguei Lá Foi muito engraçado Eu estava te contando Eu fui lá Na TV Cultura E eles lá falavam assim Escuta Então você vai participar Do próximo programa A gente explica Como é que é E aí Você tem Para usar o seu nome Como é o seu nome Eu fiquei Sem saber Ele falou Não É porque a gente tem que Preparar o slide Os créditos Elam Com o slide E a gente Precisava saber Já Porque essa semana A gente já prepara Eu falei Pensei Põe Ana Maria Dias Então E você é Ana Maria Dias Escarcele Aí você juntou Ana Maria Colocou dois N Juntou Mas foi nesse momento Já Não Sabe o que aconteceu Você lembra da atriz Maria Helena Dias Claro Está viva ainda É sim Está bem Não sei se ela está atuando Mas aí Ela Ela A gente sempre era confundido Maria Helena Ana Maria Maria Helena Aí eu resolvi Juntar Para ficar Um pouco diferenciado Pelo menos Na parte Do visual Foi por isso que eu Funcionou Funcionou Ficou legal Mas o certo O Ana Maria Com dois N É o italiano É o certo Tinha Na hora de O meu irmão Que era Giorgio Ficou Jorge E ficou tudo E você Você fez o reverso É Então Mas ela Escrivou Sei lá o que Do cartório Escreveu Jorge Entendeu Jorge Escreveu Jorge Meu pai Nem Nem reparou E ficou E ficou Ana Maria Separada Mas tudo bem Deu certo Agora diz uma coisa Você Diz que queria ser médica Mas você era Construidora de arte Você ia teatro Você ia cinema Você Aí depois que chegou A televisão A televisão chegou Você era Você era criança Adolescente A televisão Já estava aí Você assistia A televisão A pergunta A pergunta Que eu queria fazer Você tinha ídolos Olha Tinha sim Claro Eu 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 fui Sempre fui a teatro Porque meus pais Me levaram a teatro E E também Porque meus tios Eram de teatro Eles convidavam a gente A todos Eles faziam O TBC Tinha repertório Então Tinha uma peça Terminada Tinha outra Eles também faziam Outros trabalhos Fizeram Fez parte Da direção Da Vera Cruz Ele Ele também Chamava Um pouco A família Para fazer Para fazer cinema E assim foi E eu tinha familiaridade E o meu avô Ele tinha um grupo De teatro amador Na Lega Itálica Era ali Na rua São Paulo Onde eles moravam E essa Lega Itálica Tinha um Teatro E aí Eles faziam Lá Peças De final de ano Faziam A Paixão de Cristo E eu já fui Já fui povo Já fui figuração Na Paixão de Cristo Não só lá Como tinha um teatro Chamado Teatro São Paulo Que era na rua São Paulo Muito bacana Depois ele foi Demolido Porque passou lá Aquela Aquela Viespressa Que sai Vai lá Para Moca E tal E eles derrubaram Tudo Mas esse teatro Era muito bacana E meu tio Dirigiu lá na Excel Sobre o programa Do Zelone Depois ele dirigiu O teatro De revista Ele escreveu Muitas peças E a minha tia Fez peças Maravilhosas Ganhou prêmios Ela fez A prostituta Respeitosa Do Sartre Ganhou prêmio Fez Esse espantado No TBC Ganhou prêmio Meu tio Foi premiado Então A família Da minha mãe Tudo bem Mas A família Do meu pai Não A família Do meu pai Era Era uma família Tradicional Vamos dizer De uma Da alta sociedade Vamos chamar assim Dessa época E assim Eu tinha um tio Que eu gostava O que mais De Mário Barbosa De Oliveira Ele era general E Estava Se credenciando Até Marechal E eles eram Bem tradicionalistas Eles pediam Para mim Principalmente As minhas tias Que gostavam Muito De mim Que me achavam Muito parecida Com a minha avó Materna Que eu não conhecia Ela faleceu Eu conheci Faleceu Antes de eu nascer Eu acho Então Elas Fiziam Que eu Fizesse Nem Que eu fosse Médica Elas Fiziam Que eu fizesse Um alto Secretariado E que fizesse Curso de Lareira Ou seja Curso Ex-permarido E eu Ia saindo Pela tangente E meu pai Discutava Muitas irmãs Eram Três irmãs Principalmente Uma delas Eu gostava Demais Que era Minha tia Alanda Que tinha Criado Meu pai Porque a minha avó Tinha falecido Ele era bem Pequeninho Era o irmão Mais jovem E ela criou Meu pai Então ele Obedecia A ela Como se fosse A mãe dele E eles E eles não gostaram Nem um pouco Quando eu Deixei tudo A irmã Mais velha Dele A minha tia Julieta Era minha madrinha O meu primário Era meu padrinho E aí A minha tia Falou O teu filho Não está gostando Nem o que você está fazendo Ser atriz Eles tinham Da minha forma Uma cura Tudo Uma festa Aquele pai E tal E você não vai continuar Enfim Aí eu fui O meu pai Realmente ficou Bem preocupado E Tcham 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 A minha mãe A minha mãe Não podia Encontrar ele Ao mesmo tempo Ela achava Que estava bom Mas essa preocupação Ana Maria Essa preocupação Não precisaria Ter sido Mas casou Jovem Enfim E eu fui Até que Quando eu assinei Por incrível que eu pareça Meu pai era contra Meu pai foi contra Todo o tempo Então Mas diz uma coisa Por ironia do destino Foi ele Que abriu O caminho Para eu assinar Contrato Na televisão Tcham 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 Obrigado.